Saca com o rabu, saca com o carim Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na... O cabelo já bolei um fitinha, num espelhado vai sentar dois chozinhos Senta com força, senta num macete, é loopy lança paela essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Saca com o carim, saca com o rabu Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na... Saca, 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 do rabu DJ Sony para o game 4k Saca, 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 do rabu Saca com o carim, saca, do rabu Sone no beat, MC da E, não roubou o burro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau